Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos, mano, a mais um vídeo aqui do canal, certo? Mais um episódiozão top pra vocês. E é o seguinte, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho, fechou? Rapaziada, entrou nesse vídeo, a primeira coisa que você faz, mano, deixa o like. E se você não for inscrito, já clica nesse botão aí e inscreva-se, fechou? É a primeira, as primeiras coisas que você tem que fazer, mano. Assiste o vídeo completo. Se chegou ao final e você não gostou do vídeo, pode tirar o like, mano. Pode tirar o like, não tem problema nenhum, fechou? E é o seguinte, vamos lá, rapaziada, pros salves de hoje, fechou? Pra quem comentou no vídeo anterior. Lembrando, só mais uma coisinha pra quem quer se tornar membro. Só você se tornar membro aí do canal, bem baratinho, tá bom? Não tem segredo, rapaziada, é bem baratinho. Bom, vamos lá pro salve, então, pra gente partir pro episódio rápido, mano. É o seguinte, primeiro salve aqui, novamente, pro William Renan, mano. Não tem jeito, o William Renan domina aí e é inscrito fiel. O vídeo acabou de sair e ele já comenta na hora, rapaziada. Não tem como, mano, na hora. O segundo salve aqui pro Davi Pinheiro Moreira. Um outro salve aqui pro William, segue o fluxo. Um salve também pro Blackzim SK. Um salve pro Wasted Plays. Tamo junto aí, rapaziada. Um salve aí pra geral, tá todo mundo salvado. Dessa vez eu mandei bastante salve, né, mano? Então, se você quer receber um salve no próximo vídeo, você já sabe, né? Já deixa aquele likezão e comenta aqui embaixo, mano. Deixa um comentário aqui embaixo sobre o vídeo, mano. Deixa um comentário aí, sei lá, mano. Qualquer tipo de comentário, rapaziada. Qualquer tipo de comentário aí no vídeo aí. Que eu vou tá mandando um salve pra você no próximo vídeo, fechou? Então é isso. Sem mais delongas, vamos lá pro episódio. Que esse episódio tá top. Então, bora que bora assistir o episódio. Aê, rapaziadinha. Logo de manhã, mano. Bom dia, bom dia, bom dia. E, rapaziada. Dá um ligue só na nave que eu tô aqui, hein, mano. Ó, vou mostrar pra vocês agora, ó. Se liga. A nave que eu tô aqui, mano. Peguei ela ali. Tô fazendo test drive, certo? E eu vou levar ele pro zoinho ali pra ele ver se tem... Se tem algum problema, né, mano? Se tem algum... Sei lá, se tá zoado alguma coisa. Motor. Tá ligado? Vou levar ela ali. Dar uma voltinha com ele no quarteirão. Aí, se tiver algum probleminha já, ele... Já dá aquele salve, mano. Evoke zona. Cê é louco. Só faltou ser quatro portas, né, rapaziada? Porque duas portas, mano... O bagulho é foda, né, velho? Se tem um carro desse daqui já, um carrozão desse daqui, um que tem nome, né, mano? O bagulho fica abrindo porta e erguendo o banco pra entrar atrás, mano? Sei lá, hein, rapaziada. O bagulho não vive, né, mano? Mas aí. Se liga. Ó qual que tá aqui também. Logo a... A dama de vermelho. Ah, rapaziada, eu arrumei um pendrivezinho ali novo ali, mano. Umas músicas novas ali que eu peguei ali que me passaram. O... Os caras ali me passaram, mano. Umas musiquinhas novas. Já logo passei pro pendrive aqui. Tá ligado? Se liga só, mano. Eu acho que tá até conectado aqui no celular. Pera aí, deixa eu... Deixa eu ver se a chave da Savera tá aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá aqui, ó. Aí já rodei a chave ali pra ligar o som. Quer ver? Se liga. Deixa eu ver aqui se vai conectar no celular. Vamos ver. Aqui, rapaziada. O bagulho conectou, ó. Se liga. Ó o bagulho batendo. Ó. Então, mano. Colocar algumas aqui, ó. Rapaziada, eu não posso deixar muito, mano. Porque eu acho que vai dar direitos autorais, tá ligado? Mas eu vou passar algumas aqui só pra vocês verem. Só a qualidade do som, tá ligado? Ó. Toma. Ó. Mas aqui é massa, rapaziada. Isso aqui dá um gravizão louco, ó. Ó. Tá pega, mano. Ó essa. Tá pega, rapaziada. O bagulho tá batendo, hein, mano. Tá maluco, véi. Vocês já viram aí o som que tem aqui, né, mano? Nossa senhora. Você é louco. Com a lona fechada ainda, o bagulho fica mais massa ainda, mano. Tá maluco, rapaziada. Mas, enfim, mano. Essas músicas aí, mano. O Adriano lá, tá ligado? Me passou. Aí eu já peguei logo... Já peguei as musiquinhas dele, filho. Já falei. Passa aí pro meu pendrive aí que eu já quero. Tá ligado. É isso. Vamos subir ali na oficina ali do... Eu acho que o Zói tá ali, né, mano? Vou subir ali na oficina dele ali correndo, mano. Ó o bagulho. E anda, hein, mano? Tá pega, mano. Eu acho que esse carro aqui tá mexido, mano. Eu já vou até perguntar pro Zói. Que ele deve saber, mano. Esse carro aqui, ele não tá puro, mano. Ó, quer ver? Ó o acelero. Ó. Tá louco, fi. Isso aí é louco, mano. O bagulho não para, mano. Do mesmo jeito que tem que... Olha aqui. Ele deve tá fazendo test drive no negócio ali também. Como é que chama aquilo ali? É... É... Ah, mano. Sei lá o nome de... Aqui, pra você aqui também, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Nossa! Ô, louco! Cuidado aí, maluco! Ô, maluco! Aqui pra você, ó. Tem que subir aqui, rapaz. Vai aí, ó. Vê o que que acontece aí, ó. Caramba, mano. Ai, fia. Nossa, bambuia. Fiquei demorando aí no... Nossa, rapaziada. Acho que eu... Nossa, eu logo ralei, mano, o carro, mano. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que ficar com o carro, mano. Nossa, não é possível. Tomara que não ralou. Eita, pegou aí, mano. Tô falando. O bagulho é bom rápido, mano. Deixa eu desligar aqui. Ai, mapa de fita pra fazer. Ô, mano. E ela pedindo mais. Deixa eu ver. Ainda bem que não fez nada, hein. Ô, tá em choque, filho. E aí, esse carango aí? Esse é a máquina que você falou pra mim? É, então. Trouxe a máquina aí pra você ver. Deixa eu dar uma olhada nessa bomba aqui. Aí, não, mas falar sério. Bagulho bonitão, né, mano? Tipo... Não, é bonito, mano. Então, eu queria saber, Zoinho, se tem algum... Ah, sei lá, mano. Se tem... Fazendo algum barulho no motor, alguma falha, tá ligado, nele? É, tipo, mano, dá pra olhar ali rapidão, tá ligado? Passa um scanner, vê se tem alguma avaria, alguma coisa. Mas olhando de lata, assim, o carro tá bom. Mas falar pra vocês, sendo bem sincero já, desde o começo. Fala mesmo. Toma cuidado, tá ligado? Não sei se você já pegou o carro, não sei se ainda vai pegar. Toma cuidado, porque se quebrar, mano, é caro. É caro pra arrumar, mano. Então, mano, teve uns... Eu falo isso em qualquer oficina. É, então. Teve uns moleque ali, mano, que falou, tá ligado? Que tava lá no lugar também e falou, mano, que o bagulho ia se estragar. Eu tenho que preparar o bolso. É, mano, mas... Você anda direitinho, você anda certinho, provavelmente não vai... Ai. Cuidado, cuidado. Ô, louco, e esses carraquinhos aí? E esses carra aí? Mano, tá aí. Pra mexer aí. Ô, louco, e aquele corcinho ali, mano? Eu trouxe gasolina principalmente pra ele, mano. Bicho, eu tava aqui testando, acabou, mano. Caramba. Então, mas vamos fazer esse esquema aí. Tem muito trampo aí pra você ir? Não, não, tá suave. É, qualquer coisa eu tô de boa mesmo. Eu deixo o carro aí e vou resolver os bagulho ali. Você que sabe, mano. Porque aqui é passar o scannerzão pra dar uma olhadinha. Vou até dar uma volta nele, mano, pra ver como é que tá. Daí se você quiser pegar algum outro carro aí pra resolver seus corres aí, mano. Ô, se liga aí, chega aí rapidão. Demorou. Então, é que na verdade, eu tinha que ir lá levar meu DAF lá, mano, no galpão lá. Deixar ele guardadinho lá. Puta, é mesmo, né? É, qualquer coisa eu chamo Uber. Tá suave, tá suave, relaxa. Não, eu te levo ali embaixo, ali, sei lá. Não, relaxa, relaxa. Aí, ó, pintei, mano. Ah, você pinte... Ué, ele não era... Ele já não era verde? Não, ele era tipo aquele marronzinho, bege. Ah, sim. Uma cor assim, meio sem graça. Sim, sim, sim. Caramba, é isso aí. Pintei, mano, olha como é que o bagulho ficou. Tá fazendo ar no bicho? Ligadão? Ah, não dá nada, não dá nada. É, deixa aí, só pra dar um... Um gás, né? Um gás, né? É. Caramba, ficou bonitinho essa cor, mano. Parece tipo cor... É, original mesmo, tá ligado? Sei lá. É, né? Tipo, parece... Verde gasolina. Cor de caminhão antigo mesmo. Aí sim, bicho. Ó o GBN, caramba, é sério. É, moleque. Você é os garotos da noite, então? É, iti. Pera lá, calma lá. Me quase, hein, tio. Não, é, tô zoando. É, é... O que que significa GBN? É, é... Nem eu sei, mano. É alguma coisa baseada na noite, mano. Não é garotos. Acho que não é não, cara. É... Gangue... Gangue baseado na noite. Não? Ah, tá. Não sei, eu não sei. Até eu esqueci, mano. Acho que é alguma coisa assim, sei lá. Sei lá, sei que o cara passou aí e falou... Toma aí pra você botar no caminhão. Eu falei, valeu. Aham. Não, tá demoroso aí. Faz o seguinte. Sim. Vou... Eu vou lá levar o DAF lá, tá ligado? Aham. Mas tá lá na sua casa o caminhão? Tá, tá lá em casa. Mano, desce com algum carro pra lá, mano. Olha o tanto de carro que tem aqui. Desce aí com algum carro. Pode só escolher, menos o Corsa, que o Corsa tá mexendo. Não, faz o seguinte. Me leva ali em casa ali correndo. Pode ser com esse quadriciclo aí, sei lá o que que é isso aí. Então vamos. Quer dirigir? Ah, demorou, demorou. Deixa eu deixar esse galão aqui, pera aí. Pode pá. Aí, rapaziada. Eu vou ir ali em casa. Eu vou pegar o caminhão, tá ligado? E vou... Na verdade, tá lá no lavar rápido. Eu vou... Vou subir lá pro galpão. Vou deixar lá. Depois eu volto de Uber. Bora! Vamos aí. Vamos andar nessa máquina aqui. Pagulho anda, hein? Ó! Tá fico! Marulhinho, marulho. Pagulho anda, moleque. Só tá sujo. Tem que lavar. Meu Deus, deu de menos. Leva lá no lavar rápido lá que não é dar um trato. Tá ligado? Mais tarde eu passo lá e deixo ele lá. Agora eu tô fazendo os bagulhos. Mano, é forte. É forte. Tá bexiga, doido. Na reta dá uma aceleradinha pra você ver. Deixa eu dar só uma aceleradinha aqui só pra ver. Ui! Eita, segura! Eita bexiga, mano! Não tem simbio, não. Caramba, Zoio! Tá louco, doido. Você vai se matar com isso daqui, mano? Mano, nós temos que pegar uma trilha, parça. Pra fazer com esse negócio. Tá pica, mano. Não, nós temos que pegar um bagulho pra fazer, mano. Tá bexiga. Mas é isso. Vamos ali no... Tá lá no lavar rápido ali, Zoio. Não, demorou. Pode ir. Ali você me deixa ali e volta. É isso. Bora, bora, bora. É, rapaziada. Tamo chegando aqui, mano. Tá ligado? E... Vou guardar o Daf ali. Vou deixar ele guardadinho ali, mano. Porque, rapaziada, agora sem condição de arrumar esse caminhão aqui. Agora não dá não, mano. E... Hoje cedo eu acordei ali, mano. Eu reparei bem ali no... No... Ô, pé de branco. Pelo amor de Deus. Eu reparei bem ali os negócios que estavam estragados nele, tá ligado? E... Mano, acabei reparando, rapaziada. Foi mais do... Foi um prejuízo a mais do que eu já imaginava, mano. Foi a mais do que eu imaginava. Bem mais. Tá ligado? Então... Difícil, rapaziada. Eu não vou conseguir mexer nele agora, tá ligado? Não vou conseguir mexer nele agora. Só depois. Agora não vai dar não. Então... Moeou, rapaziada. Não vou conseguir mexer. Mano, eu quero tentar arrumar um lugar pra colocar ele ali, mano. Peraí, deixa eu... Deixa eu descer aqui, rapaziada, pra tá olhando ali certinho, mano. Aí, rapaziada. Olha o estrago aí que eu falei pra vocês, ó. Para a lama aqui. Entortou roda. Tá ligado? As rodas entortou. Olha como é que tá a roda, mano. Tá ligado? Deu um entortadinho na frente também. Ali em cima. Tá ligado? Olha como é que tá torto. Olha essa cabine aqui. Como é que tá torta, rapaziada? Eu não sei como é que os caras fez isso, mano. Deve ter colocado o caminhão em algum lugar lá, hein? Tá ligado? Deve ter rachado tudo, mano. O para-choque tá solto também. É que não tem como eu filmar pra vocês porque, né? O caminhão tem que tá andando. Mas, enfim. Deixa eu ver aqui. Onde que eu posso guardar esse caminhão aqui, rapaziada? Mano, acho que eu vou deixar aqui, ó. Do lado dessa carreta aqui, ó. É. Eu vou deixar a carreta aqui e o cavalo lá dentro, rapaziada. É isso mesmo que eu vou fazer, mano. É isso. Eu vou ter que manobrar aqui agora. Nossa senhora, mano. Que trampo, velho. Caramba. Vou manobrar aqui agora. Eu vou pedir um Uber daqui a pouco. E já era. É isso. Vou fazer isso mesmo, mano. Manobrar aqui, rapaziada. E aí, mano. Já deixei a carreta ali. Nossa, esse bagulho... O para-choque já tá estragado, mano. Já tá solto. E ainda por... Nossa senhora. E ainda por cima. Ficar ralando tudo ali, mano. Aí, a carreta eu já deixei ali. Agora eu vou guardar o carro. Do galpão ali. E... Já era. Deixar seguro, filho. Ninguém mexe. Vamos ver se vai abrir, né? Será que o meu avô... Aí, meu avô viu que eu cheguei. Fui. Ele já vê de longe, rapaziada. Já sabe que eu venho guardar os caminhões. Deixar aqui. Guardadinho. Longe dos perigos noturnos. Aí sim, bichão. Aí, rapaziada. Olha como é que tá o para-choque aqui, ó. Bem aqui assim, ó. É, mano. Os caras zoou tudo desse caminhão, rapaziada. Tudo, 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 mano. Eu tô com dó. Já... Mano, eu não vou mentir pra vocês, não, rapaziada. Já chorei pra caramba olhando pra esse caminhão aqui, mano. O que os caras fez, mas... É difícil, rapaziada. Mas não vai voltar mais forte aí. Não tem problema, não. Demorou? Só não vou conseguir arrumar ele por enquanto, porque... Né? Já não tá com aquela condição toda, mas... Não tô podendo gastar dinheiro com esse caminhão por enquanto, mano. Andei pesquisando uns preços ali, mas... É muito caro, velho. Muito caro. Não dá, rapaziada. Mano, eu já chamei o... Mano, enquanto eu tava manobrando ali, eu chamei o Uber, mano. Mas até agora nada, velho. Caramba, mano. Ah, tá aqui, ó. Já no meio do caminho, ó. Parece que tá vindo aqui por baixo. Ué, mano. Será que tá perdido? Deixa eu ver. Ué. Mano, será que é porque aqui não tem sinal, mano? Caramba, velho. Deixa eu ver. Ué, mano. Cadê esse Uber, mano? Deixa eu ver. Acho que aquele cara... É, aquele carro ali mesmo, ó. Aquele vermelho ali, ó. Tá pego, mano. Que carro que é aquele ali, velho? Deixa eu ver aqui na frente aqui. Caramba, é logo um sonatão dos novos, mano. Deixa eu atravessar lá. Eita bexiga. Opa. Licença. Boa tarde, boa tarde. Dá vontade, tá bom? Tá bom, obrigado. Só... Pode seguir o GPS, hein? Isso, é. Pode seguir o GPS aí. Dá vontade. Caramba, rapaziada. Logo um Uber, um Uber, zona. Tá, bicho. Eu achei que era um cara, mano. Caramba. Mas é isso, mano. Desculpa pelo atraso, tá bom? É que... O caminho tava indicando o outro. Depois o GPS mudou. Aí... Tá tudo doido. Não, tranquilo. Relaxa. Não. Que isso. Tá de boa. É isso. Vamos lá pro... Pra onde que eu levar agora mesmo? Pra onde que eu marquei, mano? O... Caramba, velho. Ah, é pra oficina do Zói, verdade. Vamos lá, rapaziada. Bora. Ai, que sono, velho. Meu Deus. Ô, moça, é aí na frente aí, tá bom? Nesse barracão aí, ó. Na esquina aí, né? Onde tem os carros parados? Isso, é. Ali na esquerda ali. Aí mesmo. Ou de garagem ali. Pode parar ali em cima da calçada ali. Não tem problema não, tá? Aí. Aqui mesmo? Isso, aqui mesmo. É, tá no cartão aí, né? Obrigada, senhor Henrique. Isso, já foi descontado já. Ah, tá. Então tá bom. Obrigado aí. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Aí sim, rapaziada. Vou ir logo com a Corolla dos Novos, fi. Vai, louco. Vai brincando, tá? Aí, pelo jeito o Zói já mexeu nessa... Nesse carro, mano. É, pelo jeito ele já mexeu já, ó. É. Acho que ele tá lá dentro, mano. Cadê ele? Ô, Zói! Ah, olha ele aqui. É eu que você tá procurando? Ô, fi, é o CBN. Onde você tava, louco? Aqui, ó. Tá no banheiro, né? Tão escaneando o banheiro ali. Ah, tá. E aí, deu ruim, mano? Deu ruim ali? Ou tá bom? Tá de boa. Tipo, foi o que eu te falei, tá ligado? Esse carro ainda, parça. Ó, vou falar pra você. Tem que fazer a troca de óleo do motor. Ah, pode ir, tá. Mano... Não, mas ele tá suave, né? Ele tá suave, tipo... Tá top pra andar, tá ligado? Mas, tipo assim... Daqui uns 10 mil quilômetros, você já tem que fazer uma revisão completona, mano. Que... Aham. Tem umas paradinhas que já, tipo... Já tá perto de... Já pra fazer a revisão, tá ligado? Sim, sim. Então, ou seja, o cara tá vendendo o carro antes de fazer a revisão. O cara, ele não quer fazer a revisão porque ele sabe que ele vai gastar uma nota. Aham. Ele quer passar o carro antes de fazer, entendeu? Ah, então já vou conversar isso daí com ele pra ele, né? Tá ligado? Pra descontar aquele valor. Levando o meu mecânico de confiança, falou que precisava fazer a revisão. E óleo do motor, hein? Tem que trocar. Ah, não. Demorou, então. Tá suave. É isso, seu Zóio. Vou meter o macho aí, então, mano. Que eu preciso ir lá na PRF, mano. Demorou. Vai pegar o que lá de bom pra nós? Ah, vou pegar o policial lá pra você lá. Ixi. Não, não. Tô fora desse aqui. Só me dá pro próximo. Ih, mano. Sai fora. Não, vou lá apresentar os documentos lá, mano. Do DAF lá, tá ligado? Beleza. Marquei o boletim lá e eu não tava sem meus documentos. Aí eu fui lá. Eu vou lá apresentar lá. Deixa eu, boys and the rich. É isso. Ô, mano. Esse camelo aqui... Ah, mano. O camelo tá fazendo ar até agora, mano. Tá, porra. Não, então. É o seguinte. Falar pra você. Daquela hora que você saiu, tá ligado? Fiz o ar, tudo bem. Só que aí na hora que eu liguei de novo, eu fui sair e não tinha ar, mano. Tô achando que tá tendo vazamento nessa porcaria. Ah, tô tendo que olhar lá onde que é. Vixi, mano. Aí demorou, então. Brincadeira, né? Brincadeira, né? Será que é a mesma coisa da Evox daí? Ah, acho que não, mano. Sei lá, porque é antigo, né, Rick? Então tem que relevar isso também, né? Aí demorou. Zanho, vou lá que eu já tô atrasadão, mano. Demorou? Fechou. É nóis. Ô, valeu, obrigado, hein? Falou, mano. Falou. É isso, mano. É, o carrinho é top, rapaziada. Não vou mentir, não, mano. O carrinho é... É topzão, mano. Só que... Tô com medo de dar problema, mano. O bagulho tá... Dá um problemão aí. O bagulho... Já sabe, né, rapaziada? Eu não... Eu não quero gastar muito dinheiro agora, não, mano. Quero gastar dinheiro só se eu for pra comprar um caminhão novo, uma casa nova. Aí sim. Mas arrumar carro, arrumar caminhão, mano. Ah, eu já... Tô suave, rapaziada. Vou ser bem sincero, mano. Tô bem suave, tá ligado? Mas é isso, mano. Vamos pegar a NTG ali agora. Eu preciso fazer um correzinho com ela, mano. Preciso ir lá na PRF, lá apresentar uns documentos, mano. É isso. Vou devolver esse carro. E vou ali no Lava Jato. Vambora. É, mano. Tamo indo aqui, rapaziada. Vou passar ali na PRF, mano. E... Quando eu tava ali pra pegar o caminhão ali, rapaziada... É... Logo recebi uma proposta ali pra fazer uma viagem, mano. Consegui um fretezinho ali, tá ligado? Já vou fazer, mano. É aqui perto mesmo. Então já vou... Já vou logo fazer o bagulho. Tá ligado? Fazer aquele dinheirinho. Porque agora eu tenho que fazer dinheiro, né, rapaziada? Tem que fazer mais dinheiro aí. Não posso ficar moscando não, mano. Pra pagar o prejuízo. É... Infelizmente, mano. Tem que pagar o... Prejuízo do DAF. Eu acho que é aqui, rapaziada. É, eu acho que é aqui mesmo, ó. Deixa eu encostar o caminhão ali. Aí, ó. Aqui. Desligar aqui. Espero que o policial não embaça no do caminhão, né, mano? Aí. Certinho. Opa, senhor. Aoba. Posso te ajudar? Bom dia. Então, é... Eu vim apresentar uns documentos aqui. Uns documentos de um... Documento? É, uns documentos que... No caso do meu caminhão... Acho que foi essa semana. Ela... Ele foi roubado, sabe? O caminhão foi roubado. E eu vim prestar queixa aqui e tal. Aí, no dia, eu acabei esquecendo os documentos, sabe? Eu sei. Os rapazes que explicou a situação do caminhão amarelo. É isso mesmo? É, é. Aham. Ah, entendeu. Mas, ó, rapaz, é o seguinte. Esses papéis... Aí, eu sei que papel que é. Esses papéis não fica aqui, não. Vixe, ele não é só centrar aqui, não. Aqui é só pra gente resolver alguns problemas. A outra central é lá na rodovia lá embaixo, rapaz. Aí, você pega direto aqui, ó. Você pode ir embora. Mas não é aqui, não. Ah, pra lá? É, isso, isso. Pra lá, pra lá. Sentido interior. Ah, sim. Entendi. Ah, então tá bom, então. É, cara, deixa eu... Deixa eu te perguntar. É... Cara não, né? Senhor, desculpa. Aqui... Aqueles caminhões ali é o quê? É... Eles... É pra leilão aquilo ali? É, os caminhões que... Que vem pra cá e depois... E depois eles vão pra leilão. Mas é os caminhões que estão abandonados há muito tempo. Aí, chega aí. Pode me ver. Venha ver. Fica à vontade aqui. Os caminhões... Tem uns carros ali velhos também que estão abandonados. E já tá há muito tempo. Muito tempo que tá aí. Aí, não tá pensando em... E mandar pra leilão que ficou ocupando espaço aqui. Ah, tá, senhor. Entendi, entendi. Aqui é caminhão batido, essas coisas, né? Também. É, e o cara também não pagou documento, não deu atenção. Aí... Sim. A gente trouxe tudo pra cá, hein? Caramba. Ó o fusquinho aqui, dó, cara. É, isso aí é que dá mais tempo. Aí é ele. É, né? Olha. Depois que tu entra no site da PRF, lá tem um negócio lá, veículos lá no canto. No site. Ah, sim. Aí tu vê, tem x-car aqui pra você dar uma olhada aí. Eu vou entrar lá. Cara. Eita, pega. Caramba, parece que eu... Ô, senhor. Faz quanto tempo que esse caminhão tá aqui, esse vermelho aqui? Rapaz, esse vermelhinho é o mais novo. Tem uns dois meses que ele tá aí. Dois meses? Dois meses. Ô, senhor, se eu não... Não é por nada, não, mas... Eu acho que esse caminhão aí é meu, sabia? Eu? É. Mas já não sei se é, porque... É que... Eu só tô cumprindo ordem, né? Que a gente prendeu. Sim, sim. Então, é que na verdade, ele não foi preso, sabe? É que um ex-funcionário meu, ele sofreu um acidente com o caminhão, sabe? Ah, sim. E deu meio que, entre aspas, perca total no caminhão, sabe? Eu acabei abandonando ele aí, por aí, pela cidade aí. Eu acho que... Acho que a prefeitura pegou e trouxe pra cá, eu acho. Sei lá. É, alguém pegou aí e jogou pra cá, porque é o mais novo que tem aí, pô. Dois meses chegou aí. Só deixa eu dar uma olhada aqui, peraí, senhor. Dá vontade, eu vou ali na frente, ali, qualquer coisa que tu me chame. Ah, tá, beleza. Rapaziada, eu acho que é mesmo, hein, mano? Deixa eu ver se a placa tá aqui. Oh, a placa tá aqui. Nossa, é o meu mesmo, rapaziada. Caramba, mano. É logo 113, mano. Aí, rapaziada, o bagulho é o seguinte. É logo 113 que tá aqui, mano. Nossa, mano. Rapaziada, eu abandonei ele mesmo, mano. Porque, olha o jeito que tá, rapaziada. Rapaziada, lembra lá do motorista lá que, pá, pegou com o meu caminhão, não. Trabalhava com o meu caminhão e tal. Deu perca total no caminhão, rapaziada. Lembra dele lá? Que eu peguei ele fazendo umas coisinhas aí e tal. E é logo 113, rapaziada. Olha onde que ele tá aqui, mano. Eu acabei abandonando ele, tá ligado? Abandonei o 113 e tal. E, sei lá, acho que os caras trouxeram pra cá, mano. Aí, nunca mais eu vim atrás, mano. Até desanimou. É... Aí vocês devem se perguntar, né? Ô Rick, mas... E essas rodas novas aí? Os tanques, os negócios... Rapaziada, é o seguinte. Os dois tanques... É... Tem um rasgadão enorme embaixo. Então, assim... Não tem... É zero chance de recuperar. Só um novo mesmo. As rodas, todas trincadas, todas quebradas. As rodas, todas, 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 mano. As seis. As dianteiras, as traseiras, todas. Motor... Tá todo quebrado por dentro. Todo quebrado. Então, assim, mano... Perca total, praticamente, rapaziada. Perca total, total mesmo, mano. Então, é por isso que eu abandonei ele, tá ligado? Mas, aí, mano... Rapaziada, eu tava pensando, mano... Vou fazer o seguinte. O que que vocês acham de eu pegar esse 113, tá ligado? Deixa eu até falar um pouquinho mais rápido aqui. Antes que o policial venha aqui e me expulsa, mano. O que que vocês acham de eu pegar esse 113 aqui, tá ligado? Pegar ele e restaurar ele totalmente, mano. Mas, tipo, tudo, tudo, tudo mesmo, mano. Pintura, tudo, rapaziada. Trocar a cor. Restaurar ele inteiro, mano. Inteiro, inteiro, inteiro. O que que vocês acham, rapaziada? Porque... Mano, dá dó, né, rapaziada? Deixar ele aqui assim, ó. Um jogadão e tal. Dá dó, mano. Dá dó. O que que vocês acham de eu pegar ele e restaurar ele inteiro, mano? Inteiro, inteiro, inteiro. Tá ligado? Comenta aqui embaixo que eu vou estar olhando todos os comentários aí, mano. Fechou? Porque eu... Mano, o Daph, eu tenho que mexer nele, tá ligado? Só que o Daph, mano, ele pelo menos tá andando, tá ligado? Ainda, por enquanto. Ele tá andando normal, tá de boa. Agora aquele ali, mano, nem andando não tá, rapaziada. Então, tá foda, mano. Mas comenta aí. Se vocês querem que eu pego ele ou não. Opa, senhor. Pera aí, pera aí que o menino tá falando comigo aqui. Só um minuto. Ah, tá. Beleza. Oi, meu jogador. Então, é... Tava olhando ali o caminhão ali, acho que é o meu mesmo, sabe? É o teu, né? É. Mas... Rapazinho, porque daqui uns... Acho que no máximo uns 30 disso aí vai pra ele não, cara. Não, é. Eu vou... Eu vou ver o que que eu faço ali. Que coisa eu venho buscar ele. Beleza? Beleza, então. Aí tu vem, tem que vir de guiche. Porque pra tirar daquilo ali, rapaz. É, então. É, não tem como tirar, não. Mas, beleza então, senhor. Vou acelerar aí, beleza? Fechou. Lembrando, é lá na central, lá do interior ali, ó. Não é nessa daqui, não. Ah, tá. Beleza, beleza. Eu vou lá, então. Valeu, senhor. Obrigado, hein. Falou. Falou. Tenha um bom dia aí. Você também, obrigado. Falou. É isso, mano. Vamos acelerar aqui, então, rapaziada. Deixa eu entrar por aqui, mano. Que aquela porta ali, ela vive travando. Aí. Legal, bichão. E é isso. Então, lembrando aí, rapaziada. Comenta aí. Certo? Sobre o 113 ali, se vocês querem que eu... Que eu restauro ele. Ou não, rapaziada. Porque, assim. Por um lado, né, mano. Compensa restaurar e tal. Porque é um caminhão top, né, mano. Um 113 e tal. Porém, rapaziada. Por outro lado, também não compensa, né, mano. Porque... Falar pra vocês, rapaziada. Eu acho que eu ia gastar ali o valor de outro caminhão novo, mano. Tá ligado? Então, compensaria eu ir lá e comprar outro 113, mano. Tá ligado? Compensaria eu comprar outro 113. O que vocês acham, mano? Comenta aí. Deixa nos comentários aí, rapaziada. Se compensa eu pegar aquele 113 ali e reformar. Ou comprar outro 113 zero. Tá ligado? Novo. Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês, mano. É isso. Vamos ali buscar aquele fretezinho com esse caminhão caindo em TG. Fechou? E eu vou continuar gravando aí pra vocês aí. Vamos de marcha. É isso. Bora. 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 Bora.